Música O árbitro ali tá parado, agora sim, autorizou, partiu pra bola, Douglas botou no meio do Grêmio GOOOOOOOL GOOOOOOOL É guerreiro imortal, é André Lima, camisa 21 Era a hora exata pra ir pro vestiário com vantagem, com tranquilidade Era o momento, o Olímpico sentiu que era o momento O Olímpico cantou mais alto e a energia da arquibancada foi pra dentro do gramado E aos 42 minutos do primeiro tempo, o guerreiro imortal André Lima tá fazendo a primeira avalanche do Olímpico, Paula Menezes Foi o Douglas que sofreu essa falta e ele mesmo que colocou com muita categoria essa bola dentro da área E tipo assim, bola aérea dentro da área é contigo mesmo André Lima Ele marcou guerreiro imortal faz 1 a 0 no estádio Olímpico aos 42 minutos de partida, Rafael Pfeiffer Era a hora Humberto Gueschi, ele saiu o gol do Grêmio Era a hora, agora começa outro jogo né, agora começa outro jogo E aí Luciano Rola, André Lima Ah, eu acho que é o gol da tranquilidade né, é o gol pra trazer a tranquilidade Agora dá pra perceber, eles continuam atrás ó, o espaço continua sendo pouco Agora quem tem que ter calma e tranquilidade é o Grêmio, e o Renato já pediu Vai ser lançada a bola pra área, quem sabe agora, quem sabe agora o segundo gol do Grêmio Douglas de pé esquerdo, botonário fechado, tá tirando ali o Juan Flores e tá marcado o pênalti Pênalti pro time do Grêmio, 8 minutos do segundo tempo, vai ser autorizada a cobrança do pênalti Agora sim, o Henrique Osses apita, vai partir pra bola a Borges De pé direito, bateu Borges, é gol do Grêmio Gol É de matador, é de camisa 9, é de Borges para o Grêmio Na cobrança de pênalti, como eu disse da outra vez, como vem ele bate E seja na bola parada, é com qualidade Dessa vez o goleiro até foi na bola, mas a cobrança foi perfeita Foi em cima, sem chances para o Juan Flores E aos 9 minutos do segundo tempo, Borges tá fazendo a segunda avalanche no Olímpico O goleiro Juan Flores até tentou enganar o Borges, ficou se movimentando, mas não deu certo Borges bateu no cantinho direito do goleiro, ele até foi no canto certo, Juan Flores, mas não conseguiu Borges tá fazendo 2x0 aqui no Estádio Olímpico e foi comemorar ali com a geral, fez até dancinha, Rafael Pfeiffer Para dar tranquilidade para o tricolor em campo, Humberto Guesseguiria esse gol do Borges É isso, eu gosto da maneira como o Borges bate pênalti, ele bate sem frescura, né Não é aquela bomba de olho fechado, mas não é colocada, é meia velocidade, firme Seca, né? Seca, é É, bem batido o pênalti Vamos lá, 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 vamos lá